Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem, eu também também E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash E rapaziada, no vídeo de hoje saiu uma das maiores atualizações desse ano de 2021 no Clash Royale Finalmente esse Clash atualizou, galera E eu ia avisar pra vocês, galera, que esse vídeo é totalmente improvisado Já que tava pra soltar sobre as atualizações amanhã E eles anteciparam pra hoje Então eu tive que ir fazendo a correria até Mudei pra amanhã o meu vídeo que eu postaria hoje aqui no canal E a gente vai reagir junto aí a essa nova atualização E eu vou dar opinião sobre algumas coisas da atualização também, beleza? Então já vamos deixar o like, se inscrever no canal que não for inscrito E vamos que eu tô muito animado, moleque! Bom rapaziada, eu ainda não vi a TV Royale Ela saiu mostrando tudo da atualização Eu deixei aqui pra ver com vocês Vamos ver o que que vem de novo, vamos ver o que que tem de novidade aqui nesse Clash Royale Eu já sei que tem nova carta Eu já sei que tem balanceamento aí Que eu quero falar muito sobre isso também Vamos ver junto Bom, então vamos lá Já temos aí, ó, caminho de troféu Melhorias na guerra de clã, galera dos clãs também A mudança no passe aí foi feita Melhorias que facilitam a vida E obviamente a carta nova, mano É o que mais se tá falando aí É sobre a carta nova, mano Atualização no Clash Royale, galera Então vamos ver isso junto aí A TV Royale saiu Obviamente vai estar na descrição o vídeo original Se vocês quiserem ver também E olha só, galera A primeira novidade é que agora A maior liga se torna nos 8 mil troféus, galera E agora temos duas novas arenas Olha que interessante, mano Duas novas arenas aí Que vai sair 5 mil troféus Começa as ligas nos 5 mil, mano Não é mais aí nos 4K pelo visto, né? E quando é o final da temporada ali Vai perder menos troféu do que antes Mano, que interessante Mas os oponentes serão no mesmo nível Rapaziada, então temos a maior liga do jogo agora Nos 8 mil troféus E as ligas começando nos 5K, mano Isso é uma mudança drástica Mas é uma mudança que vai mexer aí um pouco no jogo Tava precisando realmente disso E agora quem não tinha pego 7K Pra tentar pegar aí aquele emblema dos 7K, né? Que é o emblema roxinho Agora vai ter que esperar pra pegar 8 mil troféus Ficou muito mais difícil dessa vez, mano E essa atualização, galera Tá sendo falada principalmente pelo ouro Eles tão focando mais nisso aí Que agora o caminho de troféu também Ele aumentou, né? Se antes o caminho de troféu já dava bastante recompensa Agora com as ligas começando a partir dos 5 mil E terminando lá nos 8 mil O caminho de troféu ali vai dar muito mais recompensa também Mais ouro Mais ficha e tudo mais E agora tem um novo... É como se fosse um novo baú, né? Essa caixa de ouro Ele não dá carta Ele dá apenas ouro ali pra você abrir também Como se fosse um novo baú Muito interessante Isso aí eu curti demais É como se fosse um novo baúzinho no Clash Royale Só que só de ouro Curti pra caramba Bem legal, mano E galera, tivemos mudança também nas guerras de clãs Olha só Uma atualização voltada pra melhorias aí com as guerras de clãs Temos dentre essas mudanças Que agora os barcos vão todos ao mesmo tempo Agora concluir antes não é uma vantagem tão grande assim Tem mais vantagem em treinamento também nas guerras de clãs Tá bem da hora Eu, particularmente falando, não sou o exímio jogador de guerras de clãs Muito pelo contrário, eu nem jogo tanto assim em guerras de clãs Mas teve bastante mudança Porque muitas pessoas estavam falando comigo Cara, eu recebo muita mensagem sobre isso aí Sobre a guerra, né? Sobre os clãs e tudo mais E agora temos muitas mudanças aí, ó Medalhas convertidas em pontos e tudo mais São as defesas do barco Mudaram também, mano E se você joga guerra de clãs aí, galera Essa mudança vem pra você E agora, galera Temos a nova carta no Clash Royale, galera Escavadeira de Goblins ou Broca com Goblins ali Essa é uma carta que veio pra mudar completamente o meta Por 4 de Elixir Ela funciona como se fosse um mineiro que gera Goblins Ela vai pra qualquer lugar da arena Ela já gera um dano também Assim que ela aparece Se ela for conectada ali do lado da torre Ela já dá um dano logo aparecendo Já gera um Goblin de cara E fica gerando Goblins até você matar ela, né, mano? Então é uma carta que eu acho que veio muito roubada já de cara Eu tô achando que essa carta aí Vai entrar em todos os decks do jogo Comenta o que você achou dessa carta Vou falar nos próximos vídeos a respeito dela também Decks e tudo mais E agora, 3 mudanças, galera Que eu acho que precisava demais no Clash Royale Com certeza uma das melhores Olha só Agora temos mais 5 espaços de deck Ao todo teremos 10 decks ali também Aqui, galera Nas torres teremos skins aleatórias Ou seja, cada partida que a gente chamar Vai ser uma skin diferente de torre Que você vai poder usar Mas 5 decks a mais É, com certeza muda tudo, mano É, ajuda demais As skins muda tanto assim Mas os decks a mais muda demais Outra coisa muito top Muito principalmente pra mim que grava o vídeo É que agora a gente pode voltar o replay E avançar o replay da partida Isso é sensacional Atualização mais assim De visual Mas que, cara Ajuda muito aí pra quem grava conteúdo Até mesmo pra gente que vai ver Algum lance ali na batalha Você poder voltar o replay E avançar novamente Isso fica muito top Gostei muito disso aí Bom, rapaziada Essa foi a atualização Galera Com certeza muitas mudanças O balanceamento de cartas Eu vou fazer no vídeo de amanhã Minha opinião pra vocês Balanceou muitas cartas também Como eu falei Vídeo rápido e improvisado Eu queria ver a TV Royale junto com vocês Eu não tinha visto Eu queria reagir a ela E ver todas as novidades aí Passando aqui pra vocês, beleza? Com certeza uma das maiores mudanças Foi em relação aí A liga Veio bastante mudança Obviamente no equilíbrio Na parte visual do jogo E sem falar da nova carta Que veio pra mudar E vai entrar com certeza no meta Da minha opinião É uma atualização que veio pra ficar É uma atualização bem interessante Eu esperava um pouquinho mais Em relação ao balanceamento Vídeo de amanhã Eu vou dar toda a minha opinião Sobre o que rolou no balanceamento Aí também As cartas que vão mudar As cartas que vão ser melhoradas As cartas que vão ser nerfadas E tudo mais Esperem pelo vídeo de amanhã, beleza? Deixa nos comentários Eu quero ser a minha opinião de vocês O que você achou dessa nova atualização Agora ficou mais difícil Pra pegar 7 mil troféus ali Antes já era complicado E agora é 8 mil troféus Pra você chegar na maior liga do jogo Então, cara Eu quero saber de vocês Qual é a opinião de vocês, beleza? Falando também sobre a nova carta Você vai colocar no seu deck Você acha que ela é ruim Você acha que ela é muito forte Também assim como eu Acho que ela vai vir forte demais Bom, eu tenho algumas dúvidas ainda Quero ver no jogo Quero ver quais decks vão usar Com essa carta também Galera, novos vídeos aí Sobre o balanceamento Eu sei que foi bem corrido Bem improvisado Como eu falei pra vocês Teve um dia de diferença aí Sobre a atualização Veio um dia antes do previsto Mas tudo certo, galera Na correria A gente faz os videozinhos pra vocês Todos os dias tem vídeo no canal Já se inscreve Ative as notificações Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos E tamo junto Teve um dia antes do previsto E a novaBravo Seis 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 Se você estiver no ladder, você vai perder poucos trophies no início da nova temporada. Os clubes vão ser mais desafiados com a brand-new Gold Crate! Os clubes vão estar disponíveis para os jogadores de King Level 11 e mais longe. Para ajudar os jogadores com o padrão... Você pode ter um novo card em Arena 13 e também em Challenges Online. Para ajudar os jogadores com a brand-new Gold Crate!